Ok, sempre bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cara, dessa vez eu vou mostrar pra vocês o próximo evento de hug de graça aqui do Péssimo Lator X Então pessoas, já sabem o que fazer, né mano? Se inscreve no canal e deixa o like pra você ter mais 50% de chance de conseguir hug no Péssimo Lator X Então, se você já fez isso, vamos lá pro vídeo Ok, mano, estamos aqui, né mano, depois de muito tempo, mano, com a câmera, beleza? Então, vamos lá galera, eu quero falar muito pra vocês, velho, sobre o novo evento do Péssimo Lator X Exatamente, mano, vai tá chegando um novo evento aí no Péssimo Lator X, né? Que vai tá, mano, praticamente, mano, dando hug de graça, tá? Não dando, né? A gente vai ter a possibilidade de ganhar hug de graça nesse evento Pra quem não sabe, o Péssimo Lator X, eles sempre colocam, mano, eventos em uma data específica do mundo, né mano? Tipo o dia do namorado, aquele do senhor Patrício, tá? Tem vários e vários aí, beleza, mano, que eles colocam, beleza? E dessa vez, galera, mano, vai ser algo tipo mexicano Exatamente, tá? É, então, vamos lá, eu vou lá, mano, no Twitter Pra mostrar pra vocês aí, mano, como que vai funcionar mais ou menos essa parada aí, mano, de mexicano Vamos lá Primeira coisa, né galera, a própria Big Games postou no Twitter Sobre o novo evento aí, mano, que vai tá chegando nesse sábado, tá? Olha só, mano, que loucura, galera, fila de banda Marai... Mariate, beleza? Mariate É, Mariate, eu acho que é Mariate mesmo É, eu acho que é Mas beleza, mano, nesse sábado, às 11 horas, ok? Então, mano, cara, olha só, mano, que da hora Exatamente, mano Tem esse gato aqui, beleza? Esse gato, mano, tem a Pinata O Pinata Dog, também, beleza? E também, essa ilhama, mano, não sei, velho, o que é isso daqui Ou é... Faço a mínima ideia, beleza? Mas vai tá chegando aí um novo evento, né, mano? Alguma coisa comemorativa, Mariate, beleza? Que eu acho que é coisa lá, mano, do meio mexicano Olha a cara desse gato aqui É coisa de mexicano mesmo, tá ligado? Com esse chapéu, cara, mais ainda E ainda esse violão aqui, mano, pintado Cara, eu tenho 100% de certeza, mano, que é coisa de mexicano Então, uma das coisas, mano, que saiu aí, galera Foi este evento aqui, beleza? Mas, mas a gente tem a nossa página aqui, mano Nossa não, né? A página do RBXG Leaks, beleza, mano? Que, cara, tem alguns outros vazamentos aqui, mano Bem interessante, tá? Olha só, mano Tato Sombreiro Chihuahua Ah, é um chihuahua isso aqui, beleza Caraca, é um chihuahua, que da hora Ah, Sombreiro Animais de Intimação Apenas 8 horas de atraso pra postar isso, beleza? Então, como você pode ver, mano Isso daqui são os pets, beleza? Que vai tá chegando no Péssimo Leitor X, ok? Lembrando, mano, desse evento, tá, galera? E aí, mano, teve uns vazamentos, acho que fake, tá ligado? Que foi disso daqui, beleza, mano? Que foi branco, ok? Tudo white Não entendi muito bem Mas aí depois o Conner lá, mano Realmente falou sobre que era fake, beleza? Tem aqui, mano, os Pinatas Pets, beleza, mano? Que vocês podem ver Olha só, mano, que interessante Tem a versão Gold, ok? Então, provavelmente vai ter o ovo Gold, beleza? Então, vamos lá, né? Como você pode ver aqui mais pra baixo Eu falei isso daqui, mano, no vídeo de ontem, tá? Que é sobre o Dog Safari, beleza? Mano, é um pet aí, mano Que vai tá saindo o Hug Safari Cat E vai entrar o Hug Safari Dog Em toda a atualização agora, beleza? Vai ter também, mano, o Envolver de Hug Tá? Que a gente vai poder dar 10 Hugs, ok? Ahn, Hell Rocks Por um Hug Envolver de Hell Rock, beleza? Então, tipo assim, mano O preço do Hell Rock vai subir mais ainda Ah, e outra coisa Sobre o Hug do evento Galera, ainda não saiu, beleza? Vazamento sobre o Hug do evento Mas, cara, eu tenho 100% de certeza, mano Que vai ter pelo menos um ou dois Hugs aí Nesse evento Mariachi, beleza? Cara, eu peguei o jeito, mano De falar rapidinho, tá ligado? Mariachi É, é da hora pra caramba Eu gostei Mas como vocês viram, beleza, mano Vai tá chegando aí o novo evento Mariachi Que, no caso, eu acho que é alguma coisa relacionada ao México Beleza? Ou, sei lá, mano Não faço a mínima ideia, tá, galera? Mas comenta aí o que vocês acham, mano Que é isso daí, beleza? Eu já ouvi falar, tá? Só que eu não sei, mano, direito Da onde que vem, tá? Mariachi, Mariachi Eu acho que é realmente México Mas agora, voltando pro assunto, mano Do Hug Real Rock Galera, esse Hug Real Rock Vai subir Absurdo de preço Aqui ele não subiu não, tá ligado? Porque em server normal Ele não sobe não, galera Mas se eu entrar No Trade Plaza Mano, vocês vão tomar um susto Ok? Vocês vão tomar um susto De quanto que isso daqui Tá valendo E cada vez mais, mano Que o tempo passa Mais o Hug Real Rock Vai valer Tá ligado? Então, vamos lá, velho Como você pode ver Vou entrar aqui, ó Cara Meu Deus Mano 22 a 26, mano No vídeo de ontem, se eu não me engano Tava valendo de 20 a 25, mano Agora tá valendo de 22 a 26 Galera, sério O negócio tá ficando muito maluco, tá? Não só o preço do Hug Real Rock Tá aumentando Mas como de tudo também Beleza? Assim, dos outros Mano, tá aumentando pouco Comparado ao Hug Real Rock Né, velho Mas, cara Tá aumentando bastante E eu tô achando bem interessante isso aqui Que eu tô ficando com bastante rap Eu tô ficando com bastante rap, tá? Mano, a moral, velho Deixa eu ver o Hug Olha isso aqui, mano Ó, aumentou isso aqui Eu achei, hein, velho Deixa eu ver o Amestista agora 40 a 50 É, mano Mano, olha o Hug Flop, galera Ele tá valendo bastante, tá ligado? Tá valendo muito, velho Meu Deus, mano Os preços tá subindo demais, galera O Hug Real Rock mesmo, mano Cara, eu tinha o Rainbow Ah, não Eu tenho o Rainbow E tá valendo de 40 a 50 V, mano O Hug Real Rock Vamos ver o que tava... Mano, ó O pessoal tá vendendo o Hug Gold Mano, Gold Por 34B, mano Que que isso, galera? Mano, o Hug Rock vai ser o Hug Mais caro de todos, mano Já tá subindo muito o preço O pessoal só tá vendendo por 33B agora, tá ligado? O negócio realmente, mano, tá subindo muito de preço Ó, tem até o novo... Ahn... Hug aqui, beleza, mano? O Goblin, né? Que da hora, mano Que da hora Achei pra caralho da hora, beleza? Mano, mano Entrei aqui, mano E o servidor muito, muito cheio, beleza? Vamos ver quanto que as coisas estão subindo, beleza? Ó, mano Até o Hug Cupcake, galera Que valia, sei lá, mano No máximo 19B, tá ligado? Tá valendo um preço realmente bem alto, beleza? Olha só, mano Que o Super Team O que tá valendo 43B Pelo menos é o que o cara tá colocando, beleza? Cara, que loucura, galera, mano Tá valendo muito Olha o... Mano, olha esse daqui, velho O Hug Real Rock O cara colocou pro 70B Galera, os preços tá aumentando, tá? Não sei se vocês estão percebendo aí Mas os preços tá aumentando pra caramba, tá? Eu não sei porquê O pessoal tá colocando esse Hug Cupvara Por tão caro, tá ligado? Mas calma aí, mano Mano Que preço é esse? Não, é sério Agora eu percebi uma coisa Agora eu percebi porquê meu... Meu rap aumentou tanto Porquê o Hug Cupvara Tava valendo tanto, velho? Agora eu tô com a minha dúvida aqui, mano Na minha cabeça É sério Mano, se alguém soubesse Sobre isso daqui Cara, porquê o Hug Cupvara Tá valendo de 190B A 230B? É sério Comenta aí, mano Que eu quero muito saber Tá? Dessa daqui eu não sabia Eu fui perceber agora, tá? Vamos ver aqui, mano Mais... É... Mais... É... Hugs Beleza, mano? 90B a 114B Beleza? Ó, tá da hora, mano Esse preço aqui Só que o problema É o encantamento, mano O encantamento não é tão bom, tá? Cara, se fosse o encantamento Strange 4 Eu comprava, mano Vamos ver aqui, mano Agilite Agilite É, velho Aqui não tem literalmente muita coisa não, tá? Vamos ir pra outra loja aqui Beleza? Esse Hug M10 Prototype aqui, mano Tá valendo mais do que deveria Aqui, mano Na loja do cara Beleza? E... Deixa eu ver aqui, mano Esse daqui Strange 4 45B E o valor dele de rap É 33 a 40B É, mano Tá da hora até, velho Eu gostei pra caramba, mano Do valor daquele dali Beleza? Só que eu não vou comprar Porque eu não tenho interesse É o Hug Mosaic, tá? Mas se eu tivesse interesse, mano Realmente eu ia comprar Agora Beleza, mano Vamos ver o Titanic, mano O Titanic não tem valor de rap, né? Por causa das treitas aí, tá? Mas ele tem 970 existentes, tá? Por 5T e 800 aqui na barraca Beleza? Bem interessante Tá, galera? Os pets, mano Dos caras aqui, mano Que colocaram Na... Aqui, né, velho Colocaram aqui, beleza? E, mano É isso, né, velho E, mano Olha isso daqui, velho Por que... Mano Por que isso aqui tá com esse preço, velho? Tem 2.000 existentes Esse aqui era realmente pra valer 650B, tá ligado? E ainda tá glitch Meu Deus, mano Esse aqui deve tá valendo Um preço Absurdo de bom, galera Na moral, velho Meu Deus, mano Será que o cara vai abrir, mano? Eu vi um cara... Não, é o Hug Hell Rock Rainbow Mano, o cara acabou de comprar O Hug Hell Rock Por 54B Cara Hug Hell Rock, mano Vai ser o pet mais caro Do jogo, galera Então é literalmente isso, gente, mano Vai tá chegando aí Essa nova atualização No próximo sábado Aqui no PS1.2X A atualização Mariáteo, né, mano? Eu quero muito saber O que que é isso daí, beleza? Então Vamos embora Comenta aí se você sabe De alguma coisa, tá, mano? Que eu não falei aqui Nesse vídeo, beleza? Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu, saros E fui Tchau, tchau Tchau